Velho Carreiro Velho Carreiro Velho Carreiro Um dia a moça adoeceu e aqueles bois, outro carreiro não queriam respeitar. Era preciso que ela viesse à janela e desse orde pra boiada caminhar, até que um dia sem ouvir a voz da moça, puxava o carro, passa o leito pela estrada, porque levava o seu corpo no caixão, qual uma flor de estimação, para sua última morada. Esse mistério ninguém sabe se não foi a voz da moça do além tocando os voos. Esse mistério ninguém sabe se não foi a voz da moça do além tocando os voos. Naquele dia tudo se modificou, tanta tristeza tomou conta do lugar. O velho carro que era dela silenciou e a boiada nunca mais quis carrear. De sentimento por perder a companheira foram morrendo um a um pelos curraus. Quem somos nós pra entender tamanha dor? Como cabe tanto amor nos corações dos animais? Esse mistério ninguém sabe se não foi a voz da moça do além tocando os voos. Esse mistério ninguém sabe se não foi a voz da moça do além tocando os voos. Esse mistério ninguém sabe se não foi a voz do além tocando os voos.